Se você iria no corte dos cria do Mukalol, iria, iria, 100% Mano, o que vocês querem que eu jogo, mano, olha isso aqui, olha, passar a mínima ideia do que pegar, mano, tudo parece que é ruim aqui Nem sei porque que eu peguei Recarim, mano, eu tava muito na dúvida, acho que foi porque eu vi Yumi, mano Yumi com Recarim vai ser Pog, mano, acho que isso aqui vai dar boa, vai dar boa Pera aí, mano, os cara não trocou de Lene, mano, foi isso, véi? Ah, qual é, galera? Hoje eu não vou ganhar nenhuma partida, mano É Yoni ADC e Yumi Mid, mano Caralho, sacanagem, mano, tão armando pra nós, mano Tão armando pra gente, galera, o que que é isso aqui, mano? E aí, galera, nós joga isso? Eu tô pensando em dar o F4 pra ser remake, tá ligado? Aí eu troco de conta, eu vou, já sei, já sei o que eu vou fazer, mano, já sei, já sei, galera, já sei Já sei, já sei, já sei, mano, eu vou aproveitar o seguinte, esse jogo, galera, basicamente a gente já perdeu ele Por quê, né? Porque a gente tem uma Yumi de Conker, tal E um Agrotec Monossoraca de Yoni, né? Mas eu confio Marquei Fantasa por Prime? Dá pra dar ali, Mads Mas nós usa agora ou na hora do gank? Você que manda, Mads? Agora ou lá no mid? Que isso? No gank? Ele mandou no gank? Eu vou no mid, então, bora Você nem se tem dano pra matar esse cara, será que tem? Se ele gastar o W na wave, ele morre, ó Usou Fui! Já vem deslizando o grandão, Mads Já vem deslizando o audacioso Easy Valeu, Mads, brigadão e valeu pelos seus dois meses de recebizão com a gente aí também, meu lindo Só agradeço o apoio, papai Me ajuda a arranjar um namorado agora que já passou o dia dos namorados Não preciso comprar presente, pelo menos Galera, quem tá solteiro ou solteira, né, vai saber Pra estar disponível pra Lina Hoje, no dia de hoje Cadê os solteiros ou solteiras? Cadê os gados e as gadas? Pera aí, papai, não, depois entrou essa aqui do mande um sinal Vamos de mande um sinal, fi, tá doida ainda Mas eu só vi a cabecinha, velho Mande um sinal Pera aí que eu já agradeço, galera Calma aí que eu tô concentrado na play aqui Mande um sinal Por que que eu tô sentindo que eu vou morrer? Eu tô sentindo que eu vou morrer Ixi, voou nada Sem você, tá um caos Caramba, o cara teve que lutar, mano Tô pensando seriamente em startar esse arauto aqui full over, hein, galera É a chance de ganhar a partida, vambora Eu tô forte, hein, mano Eu tô forte Eu consigo ganhar essa partida Tem que ser literalmente eu Ou eu vou top Deixa eu ver, tô pensando Fui Não arruma nada aqui, não, mano Mas fui Só um dano Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Guerreiro aqui startou o arauto Sem mais nem menos Nossa, se eu der B Se eu fizer esse arauto e não morrer E conseguir dar B, galera Eu faço um V9, mano É literalmente eu Eu que vou ter que fazer um V9 Senão fudeu Tinha que sair vivo, Marquinhos Tinha que sair vivo, galera Pelo amor de Deus Mas, pelo menos Pelo menos pegamos o arauto, né Rapaziada, agora o momento mais importante, mano Tela a partida junto comigo Aonde que nós vai usar o primeiro arauto, mano? Aonde? Pra quem eu dou recurso, mano? Pro mundão Pro Varus Que tá nível 5 Faz um suco aí Dá um baitzinho Alguma coisa Caralho, velho O cara derreteu, mano Tá aqui, arauto top Galera, first break aqui Vai ser nosso Só pra nós Show de bola Façam suas apostas também Eu solo esse cara Ou não Eu tenho item fechado E ele não Só que ele tem corta cura Eu acho que eu não mato esse cara É muito doido Eu achar isso, será? Ah, ele tomou gente da torre Então eu mato Vai pra base, papai Tem nem como não matar, né, galera Esse cavalão aqui Desse snipe aqui, mano Tem nem como não matar, né Acabou, galera Spike aí Eu acho que eu posso ir pra cima De quem eu quiser Que vai dar boa, mano Free kill nesse cara, hein Quantos segundos? 4 segundos pra ult Cara esperto, hein, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cura, Yumi! Pede da pele, yeah baby, yeah baby, frebe! Pera, para, peli na pele, opa, podia ter só saído, né galera, mas tá bom, é isso, vamos para cima, sem medo de ser feliz, papá para cima, beleza, vai tomar socão Silas, vai tomar socão nada, né, cavalada, cavalgada. Só vai para a base, vai deixando nós forte aí, fio, torcer para o Ione fazer aquilo, Varus tomou o grab, meu amigo, esse Varus aí vai dar uma pegada, vai ter que ser nós e um mundão mesmo, mano, é isso galera, é nós e um mundão contra tudo aqui. E a Yumi, né mano, esse Yumi aqui também vai salvar o rolê daqui, é naipe, vai ser, mano, fez o arauto ali, coisa linda. Vai, tanca mundão, tanca mundão, tanca que eu completo, velho, na gasosa, aí ó, cara, pele na pele, caramba, mano, que delícia, velho, jogar do lado desse mundão e desse Yumi, papo reto, velho. Tentei fazer, ai meu Deus do céu, achei que não era o bastante, mas não fui pra você, yeah baby, bora doutor mundo, só pega esses pilantra. Bufa nóis Yumi, bufa nóis Yumi. Brincadeira, 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 não mais brincadeira. Nossa. Melhor eu subir, yeah. Fui, mais um é suas mãos, não sei se por carinho falta. Só sei que eu senti tesão. Manda a rosinha aí, galera, papo reto, manda a rosinha no chat aí, mano. Só manda aquela rosinha. Que isso, morreu todo mundo ali, mano, o negócio já tinha sido mó bom, mano. Manda a rosinha aí, galera. Nós vai ganhar esse jogo, pelo amor de Deus, não é possível que nós vai ganhar esse jogo com a Yumi de Conker e o Monossoraka de Ione, mano. Não é possível, velho. Zicou não, Naju, fala isso não, pelo amor de Deus. Ziquei nada não, velho. Vou dar B. E o top, galera? Vamos top, acho que top é melhor, velho. Fala, Lu, tá pronto? Já, ai! Vou ter que botar pra sair. Vou demorar, vou demorar um pouquinho. Fui pra cima, galera. Sem medo de ser feliz. Se tivesse a GA agora, hein, mano. Mano, cadê o time? Ziquei, galera. Ziquei, mano. A Venn pegou 30 mil kills. Ziquei, vamos pra casa. Nossa, como é que nós fazemos um trem desse? O time tava muito separado também, né, mano? Ó, tá batendo, menina. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, na real tá suave. É só matar a Venn. Tem que matar a Venn, velho. Calma. De novo, mesmo lugar, hein, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, como é que esse Rumble não morreu, velho? Não consigo me mexer, velho. Porra é essa, mano? Eu quero me mexer, mano. Meu Deus, galera. Tira a Zuard. Meu ult tá voltando. Vou botar a cara. Foda-se, eu tenho GA, mano. Ah, eu bati na Ward. Carinha. A Venn e Free Hit não pode. A Venn e Free Hit não pode. A Venn e Free Hit não pode. Cura, 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 cura. Fala que tem cura. Fica em mim. Não consigo clicar, mano. Caralho, esse jogo tá dando mó agonia em mim, mano. Não sei se tá dando agonia nos seis, mas em mim tá dando muita agonia, velho. Literalmente só fazer. Não tem segredo. Deixa aquela Ward ali. Não tem problema. Nice, mano. Mais um Baron na bag. Mano, fodeu, galera. Se a gente não matar a Venn, a gente não ganha, mano. E a Venn tem GA. É, né? Ele fodeu muito. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Fé. Só fé, papai. Só boa. Só boa. Ah, mano. O 7 ainda conseguiu matar alguém, velho. Caralho, o 7 ainda matou, mano. E a gente só matou o Blitz. Ai, mano. Não consegui dar IK nele. Eu tenho GA, mano. Entra nele, homem. Entra nele, homem. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Puta, que pariu. Só pega, papai. Galera, vamos embora, mano. Vamos pra casa. Zicou? Ziquei o quê, galera? Não, ziquei, ziquei. Mas ziquei o quê, mano? Um mono soraka do meu time que ia jogar de IK foi de Ione. O meu mono Ione foi de Ione. Os caras não trocou. Ziquei o quê? Ziquei, 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 ziquei. Tchau, tchau. Fui. Tchau.